Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Vamos lá, topa! Ó, mano, papo 10. Eu sou um dos piores jogadores de pistola que existe no Brasil. Disparado, tá? Disparado. Se tiver alguém que é pior do que eu na pistola, pode falar, mano. O meu problema não é a pistola, o meu problema é a USP, tá ligado? A USP. Eu sou horroroso. Ó, vou ter que dar gostoso agora. Vou ter que empurrar nele, olha. Se liga. Vou fazer a gaina ele aqui, porque ele vai comer gostoso. Aliás, empurra aqui, ó. Matei? Aí, ó. Coisa linda, coisa linda. Maravilhoso. Eu estou dando gostoso hoje. Pode ir para a rampa lá que tem rampa, meu consagrado. Matando, papo na canap. Vamos no sapatinho aqui? Vem, senhor. Ah, mas aí você pediu também. Ô, tropa. Esse menor aqui não está jogando? Eu... Eu... Falei? Eu imaginei que ele ia adiantar, cara, porque se ele continuasse no escuro não fazia sentido. Se ele ficasse no escuro, ele perderia. Então eu imaginei que ele ia adiantar. Tá ligado? Aí, mano, tá ligado? Muita noção de jogo. Vamos lá, rapaziada. Molotovzinha. A H.I. no meio, naquele naipe. Bora, vamos dar. É só marcar o Diana. Vou fazer um... Aqui, ó. Ó. Vamos dominar a vara daqui agora? O cara não vai comer smoke e dominei nem a pau. Opa. Aqui eu... É isso aí, irmão. Você está bem? Nossa senhora, está todo mundo aqui escondido. Galera, o pessoal está assistindo meu vídeo. Certeza. Está beitando tudo. Ô, irmão. O que você está... Vou ficar de boa. Não vou te ultar. Por que você está... Tapa no ângulo de faca? Eu gosto do feeling, cara. Ele é um cara da hora. Bem lerdinho no jogo, mas ele é da hora. Vamos picar nesse escuro aqui, mano. É escuro. É esse que a Ana gosta. Opa. Aqui, ó. Não era para smoke aqui, tá ali. Não era para smoke assim, não, mano. Mas está de boa. Ó, pode ter caído no bombe, porque o moleque está recuadaço. Vamos recuar aqui. Eu me anulei, né, cara? Então eu tenho que mudar de posição. O pai é burro. Esse moleque está lá na base parada. Deve estar mirando smoke até agora, essas p... Estou boladão, Zé. Que bela flecha. Opa, está rolando um pagodão na ali, hein? Vamos chegar só, mano? Aqui, ó. Os caras... Mano, o moleque não está nem aí com a flash, filho. Enfia a flash no meu... Já está enfiando, né? Ó, pá. Olha onde o cara está aqui, ó. Uh! Foi, voltou. Esse moleque, se ele não está aqui, ele está dando a volta. Pode estar na base ou na rosquinha. Na rosquinha de alguém ele está, cara. Com certeza. Falei? Porque o pessoal aqui não tem muita maneira de jogar junto. Então, se morreu todo mundo, o último que quer jogar, está nas costas. Agora eu acho que os caras... Mano, eu vou tentar fazer o pagode corretamente lá no escuro, tá ligado? Um dia eu vou entrar nessa live e vai ter 29 mil pessoas assistindo. Cara, no dia que eu tiver 29 mil pessoas assistindo, eu vou estar lá em Dubai. Com a Ana. E três bonecos. Faço o B. Cara, só aperto o W na B, mano. Que falta de respeito. Ô, seu Fela da Gança. Deixa os caras ali. Ele vai voltar uma hora. Todos voltam. Nossa, o cara me adiantou, mano. Jogou pra caralho, jogou pra caralho, jogou pra caralho. O cara me adiantou bonito. Escurrou. Boa, jogou muito. Ó, deixa eu calcular. Aqui não. Aqui. Então, se eu mirar nesse ângulo aqui e fizer o jump top pra frente, eu consigo smocar meio. Bora. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver se eu smoquei meio. Ih, cara, olha lá, ó. Fockei certinho, Zé. Pressiona, meu filho. Nossa. Ó, entrou o B, entrou o B, entrou o B. Vamos rotacionar. Vai com medo, vai com medo, Zé. Tá com medo? Ai, meu filho. Vai com medo. Mano, na moralzinha, vai rolar um maior pagodation aqui, cara. E meu time tá muito recuado. Bora, vamos dominar. Domina ali, domina ali. Não tem problema não, rei. Eu quero te beitar, só mais nada. Parar de bug, é uma... Meu Deus do céu, time, cara. Tomate o b... Essa bug no teu nariz, é um c... Escuro. Toma, banho. Tô, 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 tô... Essa bug na minha cara. Pega a visão, pega a visão. Agora foi, agora foi. Acertei. Acertei. Olha o dedo. Mano, você não vai entrar nessa área, hein, irmão? Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, tá? Busquei. Busquei. Reposiciona, porque ainda mais fácil o garotinho ficar nervoso. Ó, meu time tá vindo. Vamos dominar a região aqui na caladinha? Busquei. Mas não tem. Pode vir. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. O meio tá pra cá. Então se eu mirar mais ou menos aqui, é vapo. Pode ir, pode ir? Quem confia? Quem confia? Aqui, ó. Confiei, bora. Vamos ver. Smokei meio, tropa. O que o cara comeu? Tem o cara comendo rosquinha ali, mano. Tá rolando mó pagodão aqui nessa B. Tem três aqui. Bomba tá aqui. Ah, o que que é o f... Ô, filho da garça. Já tá na smoke aí, Rux, cuidado. Cadê o Zé Ruela? Ó, o amarelo dominou, o moleque não veio, não tá jogando, deve estar costas. Aqui, ó. Deve estar aqui, deve estar aqui. Certeza. Sempre tem um cara nas costas. Tem nada. Toma, ganho no pé. Come base, come base. Eu bago, eu bago. Pode comer. Paguei. Falou, rapaziada? Ah, que cara na direita. Mano, os caras tá apertando a W de Mac 10 lá na B, mano. Tá uma falta de respeito total, velho. Ô, mano, para de bagar aí, irmão. O cara não quer ganhar, não, mano. O cara só taca tijolo? Ai. Pelo após. Ô, filho da cara, tá uma falta de respeito total aqui, mano. Ah, que isso. Mas é desidentidade, pô. Se liga. Vou mostrar, vou provar pra vocês que a porrada resolve tudo. Mano, para de pangar, mano. Você não entendeu que você não tá cegando ninguém do time inimigo? As bang veia do c... Aqui eu vazei, porque o cara me pegou desprevenido ali. Vou rotacionar. Aí, ó. O cara morreu lá na beira, no meio. Vou smocar aqui, porque aí se eu smocar aqui, olha. Os caras não jogam mais não, entendeu? Aí, o que que eu faço, tropa? Vou avançar aqui na rampa no sapatinho, filho. Eu aluno uma posição e deixo outra, porque ninguém vem mirar aqui, olha. Vai ter cara mirada aqui, não? Mesmo ok, o cara não vai achar que eu vou avançar. Ele vai sim. Não, 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 vou morrer não, vou morrer não, vou morrer não. Pera. Ô, Lin, valeu pelo rádio, Linzão. Tamo junto, cara. Muito obrigado. Tu é brabo, Lin. Tamo junto. Mano, ó. Vou ensinar pra vocês a melhor baitação do mundo. Ó. Quando o time der contato lá, nós dá contato aqui, tá ligado? Nossa, se smokou, Zé. Eu vou comer esse smoke no sapatinho, filho. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó. Escuta. Ele não vai olhar, não vai olhar, não vai olhar, não vai olhar. Falei? Pera aí, vou peitar esse cara aqui todo. Pera, pera. O outro cara vai vir atrás de mim. Aí eu brinco com ele, ó. Aí ele volta. Aí eu vou. Olha lá a safareza do pai. Ó, galera. Isso aqui é muitos anos de valorante. Pô, o cara me comeu aqui, mano. Ih, foi na rampa. Vamos comer, vamos comer. Pegamos. Muitos anos de valorante, tá? Boa live, taruzão. Valeu, lindão. Tamo junto, cara. Ó, olha o ângulo perfeito, ó. Nossa, velho. Ih, vai comer? Me come, me come. Vem, vem. Me come. Vou ficar aqui até ele me comer. Ele não vai me comer. Perou, perou. Abduro, toma. Abduro, me toma. Beleza. Cadê o cara do ar? Eu tô sentindo. Galera, você acha que meu nariz é grande à toa, né? Não, não, filho. Eu sinto o cheiro. Ô, mano, para de me ligar, gente. Já paguei minhas contas. Opa, tá rolando um pagodão ali. Vamos lá. Não me dá pra essa bomba velha, não, sou. Tá doido? Vai. Vamos capisonar na neve fofo do Barcelona. Quer me dar pra esse trem? Faz pasta aqui, ó. Tu, Zeca. Ó, ó. Ai, que delícia. CSR. Aqui, tropa, ó. Esperou. Popou. Ah, agora não vai mais, não. Popei errado. Que bom. Eu vou torar esse cara na porrada aqui, mano. Ih, tropa, sou bem do clutch. Ai, 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 ai. Momento coldzeira, filho. Sente. Aqui eu vou ter que jogar muito, tropa. O que que pega, mano? Eu sei que o nível é baixo. Mas... É clutch, né, tropa? Vou puxar a faca na mão. Não vai ter ninguém no meio, não, mano. 3x1 vai estar fortalecendo uma ponta. O outro cara vai estar sozinho na outra. Meu boneco pulou sozinho. Ó, eu vou aqui na B, pego um de graça, volto e volto pra A, entendeu? Confira no pai. Provavelmente deve ter cara escondido aqui nesse escuro. Tá de sacanagem. Cadê os caras, mano? Ô, irmão. Por que você tá mirando aqui? Tô entendendo, não? O outro menor é da... É da B, né? É da A, quer dizer. Nossa, é. Não sei se esse águila aqui é bom, não. Mas eu vou ficar nessa porra aqui. Ela vai passar torando ali, ó. Toma. Vamos lá. Vou punir o caia do meio. Vou punir o caia do meio. Ele vai vir igual doido aqui, olha. Ele vem aqui atrás, ó. Então foca aqui atrás. Olha lá. Sai na frente. Ô, c... Jogo... Hã? Que isso, Zé? Falta de respeito. Agora não reposiciona, porque dominaram mais um. Então tem mais um no meio, tá ligado? Vou dar a volta. Vou pegar na varanda ali gostosinho. Não sabe durar, durar. Dá tempo, dá tempo. Se ele comer... Se ele comeu, dá tempo. Se ele comeu, eu vou atrás. Ah, qual é, mano? Vai tomar banho, sou. Faz comigo não, Zé. Ô, brincadeira sem graça. Boa, acabou. Bora. 99 em um hit. É isso, tropa. 28 barra 7. Mais um episódio aí do Prato Global. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, galera aí, mano. Me segue no Instagram também, fechou? E não se esquece de participar do sorteio lá da Nesha e da Parimete. E não se esquece de participar do sorteio lá da Nesha e da Parimete.